A comunicação baseada em mensagens ou documentos tem ganhado muita popularidade nos últimos anos ou nas últimas décadas, talvez, por duas razões. A primeira é porque é uma abordagem bastante flexível e se adequa com algumas arquiteturas que a gente vai estudar mais para frente. E a segunda é a web, que estimula muito alguns estilos de arquitetura que se beneficiam bastante com as mensagens. Meu nome é André e esse é um terceiro vídeo de uma série de vídeos dentro de um curso de componentes em que a gente está falando sobre como os componentes se comunicam, as abordagens, etc. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar dessa comunicação orientada a mensagens ou documentos. A gente sempre vai passar por esse roteiro dizendo, olha, a gente começa das arquiteturas, isso é sempre muito importante para que você se habitue a essa ideia. Então, nosso roteiro sempre é, a gente pensa num estilo arquitetural, quais são os componentes que a gente está trabalhando e as interfaces. E no nosso, nesse curso, a gente está trabalhando com o Dataflow. A gente viu um exemplo no Orange, para, por exemplo, mostrar uma receita no Dataflow. A gente trabalhou bastante com o Dataflow no Orange. Também tem um exemplo que a gente não estudou nessa sequência de vídeos, mas tem sequências anteriores que a do zumbi, para quem quiser ver. E nessa sequência de três vídeos que a gente fala sobre comunicação, a gente tratou basicamente duas grandes, dois grandes grupos de comunicação. Comunicação orientada a conexões, que a gente já fechou ela, já viu os detalhes dela. E comunicação orientada a mensagens e documentos, que são baseadas em acoplamento fraco e baseadas no princípio... Quer dizer, aqui eu acho que eu queria chamar a atenção. Não é obrigatório que a comunicação orientada a documentos seja baseada no princípio de assinatura. Eu vou falar sobre isso, tá? Mas é o usual, tá? Isso vai garantir o que a gente vai chamar de acoplamento fraco. Então, esse é o tema desse vídeo. Aqui a gente vai começar a discutir alguns outros estilos arquiteturais que meio que se combinam quando você está trabalhando com mensagens e documentos, né? Nesse tipo de arquitetura é muito comum trabalhar com o conceito de eventos, né? Ou seja, a gente associa as mensagens que os componentes vão colocar nos barramentos, etc. A certos eventos que estão sendo notificados do que aconteceram, tá? E todo o processo começa quando o componente anuncia um evento. A gente vai olhar isso em mais detalhes. Então, o evento anunciado pode disparar operações em outros componentes, certo? A gente vai depois estudar mais detalhadamente essas arquiteturas orientadas a eventos. Aqui, nesse vídeo, a gente vai só discutir uma questão que é fundamental, que é como lidar com a complexidade. Então, você pode ter sistemas muito complexos, né? E é muito difícil você representar claramente as conexões de todas as partes. E aí, esses sistemas baseados em eventos, eles podem contribuir porque, na verdade, eu consigo fazer arranjos on the fly, vamos chamar assim, né? Sobre medida, na hora, a gente vai discutir isso. A gente está adotando o ML, a gente já vem adotando o ML, a gente já viu que existe essa representação orientada a conexões, existe essa orientada a eventos. A mensagem dos eventos, né? Então, o nosso foco hoje vai ser nessa representação aqui. No vídeo passado, o foco foi na outra. E a gente agora vai dar foco nessa forma de representação. Eu mando uma mensagem, né? Então, esse cara, que é o diamante, ele representa uma fonte. Ele gera uma mensagem. Eu vou usar esse símbolozinho aqui para dar a ideia de uma mensagenzinha, né? Eu vou ter lá um formato de representação dessa mensagem transitando por um meio. Geralmente, a gente gosta de representar esse meio como se fosse um barramento, né? Mas não necessariamente é um barramento. Muitas vezes você tem o que a gente chama de sistema de entrega de mensagens na própria linguagem, né? Então, todas essas linguagens que têm suporte à interface gráfica, eles também têm um sistema de entrega de mensagens relacionadas a eventos, né? Então, não é obrigatório que exista um barramento. Mas o barramento, ele ajuda a gente a pensar em como... Ele é bem comum. E mesmo quando ele não é comum, a simples representação dele ajuda a gente a pensar no processo. Então, você tem aqui o... Por exemplo, esse cara que escuta ao ouvir a mensagem, né? Vamos dizer que a mensagem é para ele plotar uma sequência de valor 2, ele prota lá. E essa discussão das abordagens, ela teve muito ligada com a ideia de acoplamento forte e acoplamento fraco. Por quê? Porque as arquiteturas, a de conexões é mais associada ao forte e a de mensagens e documentos é mais associada ao fraco. Notem. É muito importante vocês entenderem que há soluções que usam um sistema de mensagens super confiável, não sei o quê, e poderia ser considerado forte e vice-versa, né? Um de conexões que simula conexões e que poderia ser considerado fraco. Então, não é obrigatória essa associação, mas é o mais comum, tá? A gente também falou sobre duas abordagens. O pull, que é aquele que você solicita e recebe a resposta, e o push, que é aquele que você empurra os dados, né? Vimos um exemplo do chart component, né? Onde, se você usar a abordagem do pull, o chart solicita os dados para o geometric, o geometric gera um elemento e entrega para o chart. E aí, a gente viu aqueles dois métodos, first e next. A gente também viu que poderia ser o contrário, poderia ser push. Então, nesse caso, você viu que inverteu, né? Quem é provido e quem é requerido aqui, né? E o componente geométrico vai chamar o iPlot, que é o método responsável por plotar um item, né? Então, a gente passou a ser push, porque ele vai empurrando os dados para o outro. E eu tenho esse método plot aqui. A abordagem orientada a documentos, né? Mensagem de documentos, é mais associada ao padrão pull. Tá certo? Pera aí. Não, não. Calma lá. Eu acho que eu fiz uma confusão aqui. É mais associada ao padrão push. Então, eu coloquei errado lá, tá? Essa aqui você empurra. É mais associada ao push. Então, às vezes eu troco o push pelo pull, gente. Eu peço desculpas. Então, ela é mais associada a essa ideia que eu empurro os dados, tá certo? Que eu coloco os dados no barramento para apelar o botão errado. Pera aí. E alguém recebe isso, certo? É. Tá. Então. Pera aí. Vai plot. É. É mais ligado ao padrão push. Ou seja, quando eu uso mensagem de documentos, é mais comum essa abordagem que eu envio os dados, eu empurro os dados e alguém recebe do outro lado. É mais comum. Não é obrigatório, mas é mais comum, tá? Então, enquanto se você tem uma conexão, você pode ter essa abordagem de ah, eu solicito e eu entrego, né? E eu fui mostrando, né? No detalhe, no vídeo passado, como é que o chart conversaria com o geometric progression através de métodos, né? Então, ele pediu first e entregava. Aqui, a gente vai mudar a abordagem. A abordagem de mensagens e documentos ela dificilmente tem uma operações específicas. Quer dizer, ela até pode ter, vamos chamar assim, a metáfora de operações. Mas, na prática, a ideia é diferente. A ideia é que eu vou mandar uma mensagem, certo? Como essa que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Eu vou mandar uma mensagem como essa. E a mensagem vai ter em si os elementos que vão dizer que operação que eu estou chamando. Por exemplo, essa mensagem podia ter no corpo dela, né? Alguma informação dizendo que essa é a primeira... É o primeiro elemento, por exemplo. Certo? Então, por exemplo, deixa eu mudar isso aqui que eu acho que eu posso melhorar esse slide. Eu poderia transformar o first, né? Que seria a indicação que eu estou chamando a operação first. no metadado, tá certo? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui algum tipo de metadado first. Esse first seria, por exemplo, alguma coisa role, por exemplo. Algum campo lá, role. Seria first. Então, eu substituo as operações, né? A nomeação de uma operação específica pela indicação dentro da mensagem do que eu estou esperando que o destino faça com aquela mensagem. Então, se eu quero que o destino interprete aquela mensagem como sendo o primeiro elemento, eu coloco alguma informação dentro da mensagem dizendo, olha, esse aqui é o primeiro. E é assim, tá? Bom, a gente pode imaginar aqui, deixa eu colocar o first aqui também, eu vou manter a consistência, tá? Desculpe, tá fazendo isso na on the fly. Mas a gente pode imaginar o seguinte, eu posso trabalhar com duas abordagens dentro desse padrão, tá? E é isso que a gente vai estudar nesse vídeo. Uma é que a gente vai trabalhar mensagem a mensagem. A gente vai trabalhar com cada mensagem individual individual e isso é bom, por exemplo, para cenários progressivos, tá? Mas é muito comum também que eu mande uma mensagem grande que eu vou chamar de documento. É um documento inteiro. Tem muitos cenários que é interessante você mandar um documento todo construído. Por exemplo, imagina uma empresa, não é? Que está transitando entre cada componente um documento de compra, uma nota fiscal, alguma coisa. Então, eu represento a mensagem como documento todo, é melhor do que mandar só o cabeçalho, depois só não sei o quê, depois só não sei o quê. E cada etapa processa esse documento inteiro. Então, a escolha se vai ser uma mensagem que é um pedacinho do negócio ou o documento inteiro depende do contexto onde eu estou aplicando a arquitetura. Certo? Então, eu vou discutir agora como seria o Dataflow, usando alguns princípios do que a gente falou do Pipe and Filter, associado ao Dataflow, lembra? Principalmente processo incremental, eu vou trazer aqui essa discussão na abordagem baseada em mensagens. Tá certo? Então, a gente vai falar mensagens versus documentos. Então, eu só quero lembrar para vocês que eu falei que o Pipe and Filter é uma arquitetura muito associada ao Dataflow. Eles são praticamente sinônimos e que existe lá quando o pessoal descreve essa arquitetura aquela ideia do processo incremental que eu já falei nos vídeos anteriores, eu não vou repetir aqui, que você vai produzindo e consumindo. Então, eu posso ter aqui agora que eu lembrei, eu não precisava desse first aqui, desculpa, gente. Eu estou alterando meus próprios slides errado. Você viu por que que você não deve alterar seus slides durante uma apresentação. Eu não preciso desse role porque a mensagem ela já diz qual é a sequência, tá vendo? Esse aqui é o primeiro e aí o valor, a sequência e o valor. Ela já diz que é o primeiro, que é o segundo, que é o terceiro. então eu não precisaria dizer que aquele é o primeiro, porque o sequence 1 é obviamente o primeiro, tá certo? Peço desculpas aí, não deveria alterar no meio do vídeo. Então, o que acontece aqui? Se eu estivesse trabalhando com mensagens mensagens de granularidade menor, imagina que eu quero de uma origem para um destino, transferir uma sequência de números, né? Numa granularidade menor, eu quebraria todo o processo em mensagens menores, por exemplo, eu diria cada sequência de cada número e o valor daquele item, não é? e aí eu iria mandando por mensagem cada valor, tá vendo? Isso é comum em comunicação por mensagens que são, por exemplo, incrementais, ou que eu vou dando os valores na medida que eles vão surgindo, né? A outra forma é eu agregar tudo num documentão, então meu documento teria ali um vetor de valores, por exemplo, eu agregar tudo num documentão e mando esse documento, tá certo? Por que eu faria isso? Tem várias razões, certo? Esse exemplo de uma série de números pode não ser o mais apropriado, mas tem coisas que você tem que considerar, por exemplo, existe uma questão que a gente chama de overhead, cada mensagem dessa, ela acrescenta mais dados, além do número que eu quero transmitir, para poder empacotar isso numa mensagem e mandar para o destino, isso é um overhead, ele aumenta a transferência de dados. Se eu empacoto tudo num documento, eu diminuo esse overhead. Muitas vezes eu já sei quantos números eu tenho lá, vamos supor que eu queira mostrar 10 números, então pode valer a pena, ao invés de ficar fazendo incrementalmente, eu empacotar esses 10 números num documento e mandar, tá? O outro cenário que eu devia apontar aqui, é se esse documento é uma coisa toda já estruturada e interligada, como por exemplo, uma nota fiscal, né? Então, quando você fala de nota fiscal, você, é ruim você ficar mandando cada pedaço dela, o ideal é você mandar ela inteira, não é? Pelo barramento para o destino e aí justifica usar a abordagem de documentos. Então, vamos ver essas abordagens aqui no barramento, você imagina que você tem aqui à esquerda o geometric progression, vocês estão vendo ali que ele tem um símbolo de gerar eventos e o chart aqui. Se eu mandasse um documento inteiro, então eu colocaria esse documento todo no barramento, ele receberia e ele plotaria o gráfico inteiro numa tirada só, então eu já expliquei para vocês em que cenários isso pode ser interessante, eu quero reduzir o overhead ou às vezes é um documento que já tem uma estrutura meio pré-definida e é melhor mandar ele inteiro do que ficar mandando os pedaços, tá? Só que então, e aí se fosse incremental, eu mandaria cada pedaço, né? Cada pedaço do chart, eu acho que eu vou mostrar isso mais para frente. mas deixa eu mostrar para vocês aqui um outro aspecto do Pipe & Filter que também é importante quando a gente trabalha com mensagens e documentos, tá? E vocês devem lembrar que quando eu falei do Pipe & Filter eu chamei a atenção que uma coisa que para a gente é muito importante é o fato de que cada entidade ela não precisa saber quem são os outros, né? Ele só recebe uma entrada de alguém e gera uma saída para alguém, mas ele não precisa conhecer os componentes que conversa, tá? Quando você usa a rodagem orientada à conexão, você se conecta já a alguém que você sabe quem é, tá? Quando você usa mensagens, tem duas possibilidades na real. Você pode saber quem é o destino para quem você manda mensagem, isso é usual também. Por exemplo, a gente vai estudar serviços e quando você usa serviços você sabe para quem você está mandando a solicitação. tem cenários em que eu conheço o destino para quem eu mando a mensagem, tá? Mas tem um cenário muito interessante que é o cenário onde eu não conheço o destino para quem eu estou mandando a mensagem e isso vai ajudar a gente bastante em alguns problemas. Por quê? Porque se o componente desconhece quais são os outros com quem ele vai interagir, a gente vai diminuir o acoplamento e essa diminuição do acoplamento é muito útil para sistemas que são muito complexos porque aí eu não preciso ficar mapeando quem está ligado com quem e isso vai ser interessante. Aqui a gente resolve isso através de uma técnica que é muito usual em sistemas de barramentos que se chama publish tópicos e publish subscribe. Essa abordagem ela é bastante usada num contexto que a gente chama de broadcast. Então você vai ver as palavras broadcast e publish subscribe tópicos muito ligadas na literatura. Por quê? A ideia básica é que quem quer receber a mensagem por exemplo esse chart ele quer receber dados de alguém que vai mandar para ele uma sequência de valores. Tá certo? ele vai avisar para o barramento barramento eu quero assinar tá alguém que coloque no barramento uma sequência de valores. Tá certo? E o barramento aí a gente tem barramentos especializados nisso ele vai deixar esse registro aqui. Então o barramento vai saber o seguinte toda vez que no barramento estiver circulando uma mensagem com o tópico sequence barra varies isso é um tópico eu vou entregar para o chart. Isso parece estranho para você porque ele diz assim puxa vida mas aí eu vou meio que perder o controle porque qualquer um que enfiar uma sequência de valores ele vai mostrar no chart. Eu vou mostrar para vocês que a ideia de tópicos que é isso que vocês estão vendo aqui ele tem uma hierarquia e essa hierarquia ela vai permitir a gente controlar mais fino ou mais ou menos o refinamento do que eu quero tá certo? Então eu posso chegar até o ponto de assinar um tópico que tem uma identidade x por exemplo certo? Então esse sistema de tópicos ele é muito poderoso e existe uma razão para essa hierarquia que a gente vai discutir mais para frente então você imagina que esse geometric progression ele coloca o tal do documento que eu mostrei certo? No bloco anterior e ele publica esse documento com o tópico então a ideia básica é o seguinte esse é um sistema que a gente chama de broadcast broadcast quer dizer o seguinte eu coloco o negócio do barramento para quem estiver assinando para quem estiver escutando como algumas arquiteturas chamam e mas para essa pessoa saber o que que é que vai ser assinado tal eu na hora que eu publico eu publico com um tópico por exemplo nesse caso eu estou publicando com o tópico sequence values certo? que que vai acontecer na hora que eu jogo isso no barramento tá todo mundo que está assinando sequence values vai receber esse documento e aí entra uma uma questão que a gente estudou no orange que são aquelas conexões rocambolescas né cheias de um manda para dois dois manda para um e tudo isso a gente consegue modelar de uma forma muito mais elegante vamos chamar assim muito menos complexa usando essa abordagem tá certo? então o cara recebe o documento e plota o gráfico certo? agora vamos passar para falar do incremental como seria o incremental nessa mesma arquitetura tá? então eu estou na verdade juntando dois conceitos para mostrar o incremental o public subscribe e o incremental eles não precisam estar associados eu poderia fazer incremental mandando direto para o destino também tá certo? é só porque senão eu ia ficar combinando N possibilidades o vídeo ia ficar muito longo mas então a gente vai pegar a ideia do public subscribe e agora vai olhar ela com o envio de dados incremental então ao invés de eu mandar um documentão eu vou mandando o valor com o valor com uma mensagem certo? então o que acontece o cara aqui assinou um tópico por exemplo sequence item e o barramento guardou que esse cara tem assinatura desse tópico aí esse cara aqui começou a produzir os números e gerou o primeiro número e ele publicou esse número com o tópico sequence item como o outro cara assinou ele vai lá e entrega esse valor e esse cara mostra o primeiro número então você consegue ir fazendo progressivo tá vendo? note que eu mandei uma mensagenzinha ele recebeu e fez a coisa progressivamente esse cara gera outro número coloca no barramento com o tópico sequence item esse cara recebe e mostra o valor e assim por diante bom então até agora a gente só estava vendo os basics os fundamentos do que é essa arquitetura de public subscribe etc etc tá bom então a gente vai agora falar sobre broadcast de mensagens no cenário de composições complexas então eu prometi lá no começo falar ah mas tem cenários que são complexos e esses broadcasts eles são ideais pra a gente trabalhar então na verdade o cenário que a gente quer tratar são esses cenários que a gente construiu no orange que sei lá um cara manda pra dois não é ou recebe de dois então a gente vai fazendo essas essas conexões eu chamo de rocambolescas né a gente vai conectando da forma que a gente quer e em alguns casos se a gente não tiver uma arquitetura apropriada a gente se perde nessa complexidade ou a gente dá um trabalho muito grande pro componente porque note que se o componente precisasse saber com quem ele fala né ia ter dois problemas primeiro você ia enrijecer a sua composição porque você tem que saber a priori e toda vez que você quiser colocar mais alguém você tem que avisar pro componente quem mais vai receber aquela mensagem então ela essa de conexão ela é um acoplamento mais forte mas ela é mais rígida essa de baseada em broadcast que eu vou mostrar aqui ela é ela é mais dinâmica você pode ir colocando mais gente no processo essas pessoas vão assinando recebendo e o cara que tá gerando ele não tem a menor ideia né então é aquela ideia do pipe and filter eu vou gerar os dados e vou botando o barramento e eu não preciso saber quem tá recebendo então a dinâmica de um sistema desse é muito maior tá tá então a gente vai explorar esse negócio então a ideia é por que não fazer com conexões certo porque é quando os sistemas que a gente viu aqui eles são muito simples eles são a ponta do iceberg no mundo real quando você começa a lidar com isso pra valer você vai ver coisas muito complexas tá então eu vou eu vou eu queria um cenário aqui que é um cenário que sai um pouco do contexto de receitas e tal que a gente falou mas que eu gosto de apresentar porque eu gosto do do tipo de problema né que eu tô apresentando que eu chamo de editor apresentador porque é um lugar bom pra gente ver os rocamboles tá certo é então imagina por exemplo que eu tenho um cara que é um editor de uma revista certo como o Aylett por exemplo e esse editor ele pode você pode assinar ele e tal e você recebe notícias no seu navegador tá então o seu navegador você vai ver lá a notícia que você assinou certo legal como eu representaria isso se fosse baseado em conexões que é a moda que a gente viu no vídeo anterior né onde eu tenho isso aqui eu poderia representar o editor e o apresentador assim ó o apresentador que é quem vai mostrar a notícia ele poderia ter uma interface requerida dizendo eu preciso me conectar a alguém que gere notícias e o editor ele tem uma interface provida de gerar notícias certo então toda vez que o apresentador quiser ele vai lá pede você tem uma notícia nova aí o apresentador vai lá e entrega a notícia essa abordagem ela tem problema além de ser rígida ela exige que o apresentador fique perguntando para o editor se ele tem uma notícia nova tá certo bom mas aí surge a ideia do agregador de notícias né eu não sei se vocês usam agregadores mas tem aqueles agregadores que vem principalmente em tablets ou celulares né google news tem outro que tem lá no meu tablet que ele agrega várias notícias e ele mostra para mim os highlights e eu escolho é na hora que eu escolho a notícia ele abre um editor esse cara é chamado de agregador de notícias certo então ele vai receber notícias de vários eu posso ou tem um apresentador direto que assina vários e acompanha vários editores ou eu posso ter esse agregador que vai assinar vários e vai agregar então se eu tiver isso é como é que eu faria nesse caso né eu precisaria se fosse orientada a conexão me conectar com cada um desses caras aqui certo teria que fazer várias conexões o que eu quero chamar atenção aqui é que eu preciso controlar né eu preciso esse componente que é o agregador ou o apresentador precisa ele conhecer cada um e estabelecer a conexão com cada um tá certo com o agregador de notícia no meio isso pode ficar mais complexo por quê porque eu posso separar aqui e pensar assim olha o meu apresentador ele tem um agregador sei lá google news ele agrega várias notícias e eu recibo isso agregado o bing também agrega notícias tem um também que eu vou lembrar então ele vai agregar aqui e eu vou receber isso aqui agregado certo legal tá mas eu também posso como apresentador aqui querer receber notícias de mais de um agregador isso é bem comum tá mas ainda né eu posso ter é vários apresentadores recebendo notícias de vários agregadores mais complicado ainda é que os agregadores podem ser conectados em diversas camadas então eu posso ter agregadores que agregam outros agregadores então tem um cara que agrega notícias de esporte aí você tem um agregador mais genérico como o Google News que recebe notícias do agregador de notícias de esporte e aí você vai fazendo vocês estão vendo que esse sistema ele pode ir ficando bastante complexo tá é eu e aí eu posso receber notícia direto do agregador eu posso receber notícia do agregador do agregador eu poderia na verdade também receber notícia direto do editor se eu quisesse e ia ficar bem complicadão esse negócio então como é que a gente pensa que o Broadcast pode ajudar nisso a gente vai voltar aquela história do contrato em que a gente tem uma interface padrão aqui certo só que no nosso caso aqui a gente não está pensando na interface baseada em operações tá a gente está pensando que esses componentes eles vão dar uma mensagem num formato padrão certo num tipo de documento ou num tipo de mensagem padrão certo então o que que acontece quando a gente falou da abordagem por conexões a gente imaginaria que teria que ter interface naquele estilo que a gente estudou em MML que você tem lá uma operação send notícia você tem a notícia que é um um objeto que tem um tópico título resumo corpo tá certo é mas a gente vai agora pensar em como lidar nisso com mensagens tá certo então a questão é como é que a gente vai lidar com a complexidade sem saber a priori com quais componentes eu vou interagir tá bom a gente vai voltar aquela arquitetura de eventos né então eu tenho a fonte do evento aqui tá ao contrário na escuta à esquerda e vamos aprofundar o estilo arquitetural baseado em public subscribe que a gente deu uma introdução lá em cima tá então o public subscribe ele é um estilo arquitetural que ele é baseado em mensagens classificadas por tópicos é sempre assim tá é o barramento aí eu tenho que ter um barramento que gerencia as assinaturas dos tópicos ou o interessado assina o tópico todas as mensagens são publicadas com tópicos e todos os assinantes recebem as mensagens do respectivo tópico então foi aquilo que a gente já fez uma pequena introdução em exemplos anteriores então nesse caso o que você tá imaginando é que eu posso e aí os tópicos eles ficam muito evidentes quando a gente fala de notícias porque eu posso imaginar um tópico do seguinte eu tenho um editor que é um cara aqui que publica notícias notícias na área de biologia certo que é um tópico bem específico né science by você tá vendo que agora você começa a entender porque que existe essa hierarquia né essa hierarquia vai mostrar a coisa mais genérica nesse caso nesse contexto news são notícias aí vai refinar dizendo que são notícias de ciência e num outro nível de refinamento de biologia certo e aí esse cara ele assina esse tópico específico né e toda vez que tiver notícias né ele vai seguir aquela abordagem que eu mostrei pra vocês antes que ele a fonte que é o editor vai colocar isso no barramento com o tópico new science biology e o apresentador vai receber essa notícia o barramento vai pegar vai ver o tópico um ver que o outro assinou e vai entregar certo então vamos lá é então isso tá dentro do estilo arquitetural baseado em mensagens né e que a comunicação é baseada na troca de mensagens e usa tipicamente aplicações assíncronas o broadcast que não é sinônimo de mensagens existe uma separação comunicação baseada em mensagens eu faço tudo com mensagens e o broadcast ele depende desse sistema de mensagens mas geralmente o broadcast é a ideia de que alguém registra o interesse em um evento certo quando o evento ocorre né ele ele recebe a mensagem um evento associado aquilo ali é e e vai tratar mas quem trata o evento quem manda a mensagem nunca sabe o evento nunca sabe quem está tratando então a ideia do broadcast é que é um para muitos certo ele tem várias vantagens se você pegar os livros de engenharia de software né ele é bom para integrar subsistemas né é então uma das coisas interessantes de broadcast que muitos falam certo é que ele é ele tem a coisa da flexibilidade né porque a política de quem vai receber a mensagem não está na conta ou na responsabilidade de quem gera a mensagem certo só que os subsistemas obviamente não sabem quando o evento vai ser tratado então eu sempre penso que você tem então e esse é o desenho mais genérico da arquitetura eu tenho um produtor que é quem produz eventos ou produz mensagens eu tenho um broker que é o nosso barramento ou poderia ser uma outra coisa a palavra broker ela é mais genérica porque é um sistema de entrega pode ser barramento mas pode ser outra coisa é um cara que vai receber aqui e entregar lá e tem o consumidor tá o bus é um tipo clássico de broker que pode ligar vários serviços tá e você vai encontrar padrões no mercado de sistemas de bus como por exemplo o enterprise service bus por quê porque eu mostrei pra vocês a ideia do barramento num nível bem bem de granulidade pequeno mas na verdade você imagina que em grandes corporações grandes sistemas poderiam se conectar usando um barramento por exemplo lá foi efetivado uma venda toda vez que foi efetivado uma venda o sistema de estoque tem que ser notificado pra tomar uma ação o sistema de contas a pagar receber também então você organiza tudo isso criando um barramento padronizado que vai permitir inclusive que sistemas de outras origens de desenvolvedores diferentes conversem entre si né e você usa esse sistema baseado em ah eu assino alguma coisa que eu tenha interesse né por exemplo sei lá eu vou dizer que uma nota fiscal de compra eu vou assinar com um tópico lá de compras e aí eu recebo uma notificação toda vez que eu tiver associado aquilo então o bus ele é realmente uma solução muito muito interessante e ele é amplamente usado né em integrações nessas empresas tá certo vamos voltar nossa história do agregador de notícias tá então como eu tinha falado pra vocês ah eu tava esquecendo o nome o Flipboard né é um agregador de notícias tá certo então o Flipboard ele faz o que ele vai pegar notícias de várias origens vai agregar elas e vai entregar pro destino essa figura devia ter aparecido antes é que às vezes eu junto os slides e me perco o Google News é um outro agregador tá então quem seriam os papéis na verdade tudo isso eu deveria ter apresentado antes de mostrar as arquiteturas né então a notícia vai ser composta de tópico título resumo e corpo da notícia por exemplo eu posso pensar na hora que eu pensar numa mensagem o que vai ter essa mensagem né aí o editor ele publica notícias o agregador ele recebe notícias agrega e publica agregado e apresentador apresenta notícias tá certo então você vai ter essa arquitetura né editor agregador apresentador certo e você tá vendo aqui que eu tô usando um sistema de eventos aqui no meio tá e a gente já viu isso aqui tá repetindo então agora é a gente tinha visto né o editor mandar pro apresentador mas a gente pode pensar isso num barramento certo então eu posso imaginar que o editor tá postando num barramento alguma coisa com o tópico News Science Biology e o barramento entrega pra esse cara que assinou News Science Biology e aí a grande vantagem é que esse editor ele não precisa saber quem tá recebendo a notícia dele né ele é um broadcast ele joga isso no barramento todo mundo que assinou recebe tá então vamos relembrar aquela dinâmica do Publis Subscribe agora com essa história de editor e apresentador e agregador então esse cara começa assinando News Science Biology aí o barramento ele tem um registro próprio dele que ele diz assim olha o apresentador tal né assinou News Science Biology então o barramento ele é o gerente de assinaturas certo toda vez que o editor postar News Science Biology no barramento o o gerente do barramento entrega pra quem assinou nesse caso só o apresentador tá só que na real eu eu acho que eu não mostro esse cenário aqui se eu não mostrar no final eu vou dar uma palinha sobre isso eu poderia ter N apresentadores N editores e assim por diante e aí o sistema de barramento de mensagens funcionaria né mas a hierarquia de mensagens a hierarquia de tópicos e coringas ele ainda tem um plus muito interessante pra trabalhar com arquiteturas mais flexíveis e genéricas né então a gente pode explorar a hierarquia de tópicos e coringas nisso aí tá eu vou mostrar pra vocês a forma como uma um estilo uma solução específica pra barramento que se chama MQTT usa né ele é um protocolo pra você mandar mensagem subscribe e trabalha com hierarquia de tópicos e coringas como é que funciona é por exemplo eu poderia dizer assim olha isso aqui é uma fonte de dados de esporte e futebol então eu posso essa é uma forma de criar hierarquia eu tenho várias mas eu posso ir especializando fonte esporte futebol fonte ciência esporte agregado e assim por diante então eu posso ir criando hierarquia certo e aí na hora de assinar eu poderia ter uma coisa assim por exemplo esse cara aqui assina tudo que é fonte certo o agregador ele assina tudo que é fonte e aí vai receber de todas as fontes de dados por exemplo então eu estou trabalhando no nível maior da agregação maior do tópico e esse aqui assina tudo que é agregado então ele quer receber de todos os agregadores tá certo o que significa que se esse cara ou eu poderia especializar mais vamos supor que eu tenho um agregador especializado em esportes e existe então ao invés de assinar fonte em geral qualquer fonte ele diz que ele vai assinar fonte esporte certo então ele só quer receber notícias da fonte de esporte e esse cara aqui que é o apresentador só tá interessado em notícias agregadas de esporte então ele vai assinar agregada esporte vocês estão vendo que eu posso usar hierarquia para ir especializando o que é que eu quero receber no barramento o que é que eu quero ser notificado então na verdade vocês imaginam que eu poderia assinar se eu quisesse uma fonte de um tema específico e esse cara vamos dizer que ele recebeu de futebol ele pode repassar esse tema no tópico agregado então se ele recebeu fonte de futebol ele repassa agregado de futebol se foi fonte de ciência ele repassa agregado de ciência ou fonte de esporte agregado de esporte aí entra como os tópicos ou os coringas funcionam tá certo como é que eu represento no sistema de assinaturas que eu quero só eu quero notícia de todas as fontes então existe por exemplo esse carinha aqui que a gente chama de coringa toda vez que eu uso ele eu coloco assim eu assino por exemplo fonte coringa certo então eu vou receber de todo mundo que tem o prefixo fonte certo então eu vou receber fonte de esporte fonte de esporte futebol fonte de esporte tênis fonte de ciência independente de quantos níveis forem então esse coringa quer dizer tudo que tem prefixo fonte eu poderia por exemplo assinar fonte ciência coringa então eu vou receber tudo que tem esse prefixo não é note que então eu estou sendo um pouco mais especializado eu vou receber agregado ciência biologia agregado ciência física e assim por diante eu também posso usar um outro coringa que é o coringa que é o maisinho esse maisinho ele representa genericamente só um nível certo então suponha por exemplo que eu quero receber todas as notícias de futebol mas tanto faz se ele é da fonte original ou se ele é o agregado então eu boto mais esporte futebol por exemplo então eu vou receber tanto da fonte esporte futebol porque ele generaliza só um nível quanto o agregado esporte futebol mas eu também posso botar aqui por exemplo agregado mais então ele só vai aceitar com mais um nível agregado ciência agregado esporte se tiver três níveis ele não vai aceitar porque esse mais representa só um nível então voltando àquele cenário que eu mostrei aqui para vocês está certo o que vai acontecer eu quero que vocês parem aí agora e pensem comigo quem como é que está essa lógica de assinaturas aí está certo dá uma pausa no vídeo e tenta pensar quem esse cara vai receber aqui ele está assinando em vermelho está a assinatura esse vai receber o que esse vai receber o que e esse vai receber o que está certo tudo bem esse cara vai colocar notícias de uma fonte x e esse agregado de uma fonte x então eu pensei que eu ia mostrar o exemplo aqui mas aqui eu estou dizendo o seguinte olha esse cara aqui vai receber qualquer notícia agregada e vai apresentar esse cara aqui está apresentado interessado em notícias de ciência sejam agregadas sejam das fontes certo esse agregador ele é uma fonte ele recebe notícias de todas as fontes que existirem e vai publicar elas agregadas está certo e esse editor publica notícias como fonte de notícias então notem que cada um desses caras cada player nesse barramento ele não conhece os outros não sabe o que os outros estão fazendo por exemplo às vezes o editor ele não sabe que tem um agregador no meio do caminho ele só publica notícia que pode ir direto para o consumidor ou pode ser agregado e tal então essa é a lógica do barramento e desse sistema de tópicos e assinaturas que torna a arquitetura bastante flexível porque é muito fácil entrar mais alguém e continuar o sistema funcionando sem precisar mexer em esquema de conexão sem mexer em nada eu posso ir colocando novos players novos sistemas novos caras que assinam e recebem certas coisas por exemplo sei lá imagina que eu tenho uma grande empresa que nessa grande empresa tem um barramento que circula coisas como por exemplo notícias não vendas certo bom e aí eu criei e comprei um novo sistema que faz acompanhamento de entrega eu não preciso e é isso que é o barro bonito no sistema de barramento eu não preciso refatorar o resto do sistema para interagir com esse sistema de acompanhamento de entrega se eu usar um bus ele pode assinar naquele bus os documentos ou as mensagens que interessam para ele para ele acompanhar a entrega e ele vai operar começar a operar nesse acompanhamento de entrega sem precisar interferir no resto do ecossistema é claro nem sempre é tão transparente assim às vezes os sistemas são complexos mas ajuda muito vocês não sabem o trabalho que a gente tinha pré-existência de bus para fazer o que a gente chamava de refactoring de um sistema aí a gente tem o que a gente chama de coreografia a ideia da coreografia é que os sistemas as relações são construídas on the fly então o termo coreografia ele vai ser usado toda vez que a gente não souber previamente a priori não tem essa quem está falando com quem e tem o controle central de como essas coisas são feitas a ideia da coreografia é isso que eu acabei de falar outros players podem entrar no barramento eles vão trabalhar em conjunto um sem conhecer o outro on the fly quer dizer dinamicamente enquanto as coisas estão acontecendo ele é altamente flexível ele é facilmente expansível você pode ir expandindo facilmente então é por isso que o estilo arquitetural de broadcast ele é muito usado principalmente em sistemas complexos e grandes corporações ele é adequado quando a abordagem é baseada em eventos agora se você quiser fazer uma sequência pré-definida de ações ele pode se tornar complexo por quê? porque ele para você ir fazer isso depois daquilo depois daquilo você vai ter que construir todo um protocolo de mensagens que organiza essa sequência aí pode ser que ele ele pode ser usado mas pode ser que ele não seja tão transparente ou tão bom quanto outras abordagens está certo? concluindo a gente viu que esse protocolo baseado em mensagens e documentos primeiro ele promove o acoplamento fraco que é importante quando eu quero ter flexibilidade quando eu quero lidar com a complexidade então o componente que envia mensagens e documentos aqui está muito forte e não conhece está certo? se for broadcast ele não conhece eu posso mandar mensagem direta? pode eu vou botar aqui até melhorar essa mensagem aqui não conhece não pode não conhecer os destinatários pode não conhecer é comum isso mas certo? é comum mas ele pode não conhecer ele é altamente flexível certo? e ele é facilmente expansível esse sistema está certo? bom o exercício esse exercício é um exercício individual que vocês vão fazer ele é muito parecido com o do vídeo passado esse aqui é laboratório individual vamos chamar ele envolve um workflow é aquele que a gente fez opa no orange desculpa ele está com o workflow errado gente eu vou pegar aquele que a gente fez juntos que é esse aqui que é da receita tá certo? aquele da receita não é o do zumbi porque o do zumbi a gente não estudou nessa sequência tá certo? então você vai pegar esse workflow aqui certo? que a gente estudou aqui no orange tá? construa diagramas conectando os componentes baseado em mensagens tá? e apresente como as mensagens seriam trocadas entre eles tá certo? essas são as referências do meu vídeo e a bibliografia as referências essa é a minha página para mais informações e a licença de uso obrigado e a licença de uso e a licença de uso